Olha, estão abertas as inscrições para o programa Trabalho Jovem, criado com o objetivo de contribuir para a geração de oportunidade de emprego, trabalho e renda à juventude maranhense. Quem coordena o programa é a Secretaria de Indústria e Comércio e sobre o assunto eu converso agora com o secretário Simplício Araújo, que está com a gente aqui no Bom Dia ao Vivo para todo o Estado. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora. É um prazer falar com vocês, principalmente com essa comodidade de estarmos em casa e aproveitarmos um livro como esse para conversar. E com mais segurança, né, secretário? Saúde em primeiro lugar. O programa Trabalho Jovem, a gente já sabe do objetivo desse programa, mas o alcance dele, qual deve ser aqui no Maranhão? As inscrições estão abertas pela internet? Olha, as inscrições, os editais já estão disponíveis na internet. Esse programa é mais uma movimentação do governador Flavio Dino, do governo Flavio Dino, no sentido de amenizar os impactos da crise sanitária e crise econômica que nós vivemos nesse momento. É um programa que contempla quatro eixos importantes para os jovens entre 18 e 25 anos de idade. O primeiro eixo é o eixo da capacitação. Muita gente, nesse momento, precisa ter uma perspectiva, precisa estar atualizando os seus conhecimentos para estar apto ao mercado de trabalho. Então, através do IEMA e da Secretaria de Educação, nós vamos oferecer 30 mil vagas para jovens terem acesso a essa capacitação. O segundo eixo é um eixo de contratação, é uma subvenção que o governo vai dar para as empresas que contratarem sem terem demitido ninguém desde novembro. Ou seja, se você não demitiu ninguém de novembro até aqui, você contratando jovens entre 18 e 25 anos de idade, o governo do Estado vai pagar mil reais por cada contratação. O terceiro eixo é um eixo de cooperação estratégica, porque num momento como esse, nós temos vários nichos importantes de desenvolvimento de cadeias produtivas aqui no Estado do Maranhão que podem estar desassistidos. Então, nós vamos abrir um convênio com empresas privadas, com instituições de ensino, com empresas, ou melhor, instituições de pesquisa, para que a gente possa levar capacitação, planejamento até esses nichos de desenvolvimento aqui no Estado do Maranhão. E o quarto eixo é o que a gente chama de estágio social. São duas mil vagas, mil e quinhentas vagas nas empresas privadas e quinhentas vagas no setor público. Nós vamos pagar seiscentos reais para cada estudante, para cada estagiário que, porventura, for contratado pelas empresas ou for contratado pelo próprio governo do Estado para que esteja mais perto das profissões, mais perto dos empregos. Então, nós acreditamos que esse movimento, Adalberto, ele é importante, principalmente, num momento em que a gente tem a população brasileira completamente desassistida, como você mesmo já frisou hoje aqui, sem a possibilidade de assistência social num momento dramático como esse que nós estamos vivendo de pandemia. Secretário, imagino que, claro, entre os jovens a aceitação vai ser muito grande, as vagas são 30 mil vagas. E entre as empresas, o senhor que dialoga com o setor produtivo constantemente, como é que o setor recebeu essa iniciativa? Olha, tem uma procura muito grande já das grandes empresas que querem apoiar a população do Maranhão, o governo do Maranhão, nessa iniciativa. Essa transação, nós não fazemos intermediação, ela é a própria empresa que escolhe o funcionário. Então, ela busca no seu banco de dados ou nas pessoas que vão buscar as empresas, esse perfil adequado para que ela possa fazer a contratação. E, uma vez feita a contratação, nós vamos pagar a subvenção de R$ 600 para cada estágio ou de R$ 1.000 para cada vaga. É um momento, Adalberto, em que o governador tem muita preocupação com a economia. Nós estamos vendo a falta de recursos, tanto para as pessoas físicas, como também para as empresas. E o governo tem, infelizmente, limites. Mas, dentro desses limites, nós estamos aí fazendo a inserção de R$ 40 milhões no mercado maranhense, porque a gente acredita que esse é um círculo virtuoso. Nós inserimos recursos nas mãos dessas pessoas e essas pessoas, com toda certeza, vão colocar esses recursos de volta na nossa economia, fazendo suas compras, fazendo com que esse dinheiro circule. E isso é muito importante num momento crítico como esse que nós estamos vivendo. Secretário, o critério principal para participar é que o jovem seja oriundo de escola pública, não é isso? O jovem precisa ser oriundo de escola pública e a empresa tem que ter aptidão. Ela não pode estar inativa, ela não pode ter débitos para que nós tenhamos a possibilidade de conveniar, de contratar, de repassar essa subvenção para que ela pague esses funcionários. Oi, Edital, onde é que as pessoas encontram, secretário? Nós temos um site, www.trabalhojovem.ma.gov.br. Você também pode acessar a página do governo do estado do Maranhão, onde você vai encontrar links. E nas páginas da Secretaria de Educação, da Secretaria de Trabalho, da Secretaria de Juventude, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Indústria, Comércio e Energia, que são as secretarias que fazem parte desse importante programa para a juventude do estado do Maranhão. Obrigado, secretário, por essa entrevista ao vivo aqui na TV Difusora para todo o estado. Obrigado. Obrigado.